Como é que vai ser a utilização do Parque do Ano Indú nessa semana de inauguração? Bom, a gente traçou uma programação que começa hoje, nesse sábado, e vai até o outro domingo, 3 de abril, envolvendo espetáculos de teatro, de dança, de música, e todos gratuitos, com exceção do show de hoje à noite de Lenine com a Orquê de Sinfônica, que hoje, sábado à noite, é só para convidados, né, a solenidade de abertura do teatro, mas que vai ser repetido amanhã, no domingo, às 18 horas, na parte do palco, que é voltado aqui para a esplanada do Ano Indú, e aí sim, aberto a toda a população. É o mesmo concerto de hoje à noite, vai ser repetido amanhã, às 18 horas.